Tirolesa aqui é a maior da América Latina na questão de altura. Ela tem 430 metros de altura, ela tem 1.400 metros de extensão. É uma tirolesa mais de contemplação, pra você curtir a vista, pra você curtir a visão aqui da Chapada das Mesas. O Parque Nacional Chapada das Mesas tá logo aqui do lado. Logo aqui à direita tem o Rio Tocantins, que fica logo atrás das montanhas. Ela é uma descida que pode alcançar até 100 km por hora, dependendo do peso, porque tudo é a gravidade. Quanto maior o peso, maior a velocidade. Então é isso, é emoção, é adrenalina e tudo de bom. Sou de São Luiz e a minha experiência foi fantástica. A sensação de liberdade, de ser um pássaro, posso falar assim. Muito bom, muito tranquilo, segurança perfeita. E estão convidados a vir participar desse momento impressionante. Fantástico.